Bom, bem, bem, nós vamos fazer o símbolo, nós vamos fazer a apresentação das experiências aí agora, e em seguida, o terceiro treino. Opa! Olha, tá falando aí, quem não comprou, tá ligando pra nem cartel aí, meu irmão. Tem cartel aí, tem cartel. Dez reais, hein, pra concorrer a mil, dois, um, dois, seis, seis reais. É que lhe é a menina, tem que ser a gente que tem aqui, nós estamos pegando, porque é esse que nós temos a apresentação, que segue a símbolo, apoio da academia por ano, sobre as professores. a professora Cina as crianças vou citar os nomes das meninas dos meninos, não sei se tem acho que não, são meninas a Paola a Ana Clara a Ana Júlia a Milena a Isabela Luna Maria Eduarda está certinho? está todo mundo aí? então então levantem primeiro se apresentem, levantem para todo mundo ver vocês vou chamar de novo, levanta a mão Paola 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 O Jornal Agora é Sério também registrando esse evento, essa festa bonita. O Jornal Agora é Sério é que você acompanha as notícias da nossa cidade e também de toda a região. O Jornal Agora é Sério, nosso amigo Guto, tá por aí. Pessoal, se interessar em ter a sua carteira, é só levantar a mão da equipe da Proge e vai até vocês. São as últimas. As últimas cartelas. As últimas linhas. Apenas são as últimas cartelas, sendo bem-vindos. Apenas são as últimas cartelas, sendo bem-vindos. Legenda por Sônia Ruberti